Música Estou aqui com o Laércio Concentino, que acabou de ganhar um prêmio aqui do 2º Fórum de Empreendedores. Presidente do Grupo TOTOS, um grande empreendedor. Primeiro, parabéns pelo prêmio. É um grande prazer ter você aqui no Atitude BR. Muito obrigado. Uma grande honra ter recebido o prêmio. Léo, queria te perguntar, você agora está à frente do Instituto Endeavor, como o empreendedor pode ajudar no desenvolvimento social do país? Eu acho que o país se faz realmente com grandes empreendedores. Eu acho que toda vez que a sociedade está disposta a mudar, a crescer e evoluir, o empreendedorismo é um dos principais componentes para que isso aconteça. Então, estar à frente da Endeavor, no presidente do conselho, é realmente ajudar, criar oportunidades para que mais pessoas possam empreender nesse país. Agora, empresas grandes como a TOTOS, como é que ela pode ajudar a pequena e média empresa? Nosso programa foca em oportunidades e soluções para a pequena e média empresa. Como é que a tua empresa pode auxiliar o empreendedor que tem uma empresa pequena? No caso da TOTOS, nós temos desenvolvimento de software, nós nascemos para atender a pequena e média empresa. Então, a gente tem um grande know-how de distribuição e a gente cada vez mais desenvolve sistemas que possibilitam as empresas tornarem-se cada vez mais competitivas. É exatamente isso que nós queremos, que cada pequena e média empresa faça da sua parte para o Brasil. Agora, Lércio, não só como desenvolvimento de soluções e programas para pequena e média empresa, uma empresa grande acaba também criando não só empregos, como empresas pequenas e médias devem viver também cerca da TOTOS. Como é que é isso para vocês? Eu acho que é importante cada vez mais, cada uma das grandes empresas, desenvolver a sociedade, parte daquilo que a sociedade investiu com credibilidade, com aquisições de produtos, com fortalecimento de marca dessas empresas. Então, acho que é fundamental, é um trabalho que a gente faz há muito tempo, através do Instituto da Oportunidade Social e eu, pessoalmente, com várias outras instituições, de tentar levar todo o nosso conhecimento para que mais pessoas possam realmente ser incluídas nesse grande desafio de empreender no país. Lércio, uma última pergunta. O Brasil está vivendo um momento fantástico, como você acabou de dizer. O pessoal está querendo começar um negócio agora, o que você diria em termos de setores de oportunidade? Iniciar um negócio nesse momento, onde o Brasil realmente está vivendo uma grande oportunidade, eu acho que na parte de serviços tem muita coisa a ser feita. Eu acho que o Brasil tem a possibilidade de realmente ser um grande emprestador de serviços. Eu, pessoalmente, apostaria nisso. Muito obrigado. Está aí dicas do Laércio Concentino, presidente da TOTOS, um grande empreendedor. Muito obrigado, parabéns pelo prêmio. Muito obrigado.